Dela, boa tarde aos ouvintes do CBN Esportes, é, a internet é assim mesmo, né Flávio? Mas já estamos por aqui, vamos tocar, continuar com o CBN Esportes, segunda edição desta quarta-feira e agora é hora de... Espaço Aberto E o Espaço Aberto de hoje, a gente, eu falei que é quinta, né, mas hoje é quarta, tá? E toda quarta-feira a gente traz uma modalidade nova, esportiva, pra gente falar e essa não é tão nova, mas é uma das modalidades nobres dos Jogos Olímpicos, que é a natação e nós vamos falar com a Carol Morelli, que é nadadora aqui da região O que cidade você é mesmo, Carol? Boa tarde! Oi, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, eu sou de Campinas, sou nadadora aqui de Campinas treino aqui desde pequeno E com certeza fica até a tarde acompanhando as finais da natação, né? Você tem amizade aí com alguns dos nadadores que estão lá em Tóquio? Sim, tem alguns nadadores que, inclusive, o Bruno Fratos, o Léo de Deus, quando eu peguei Seleção Paulista, quando eu tinha 15, 16 anos, com o Bruno Fratos eu peguei Seleção Paulista, Chico Piscina e Anápolis e o Léo de Deus, na época, era da Seleção Mineira Então eles eu conheço e tô acompanhando, fico todo dia até tarde aí Essa semana é uma semana de pouco sono, que é só Olimpíadas Não só pra você, viu? Olha, falar pra gente, jornalista esportivo, a gente não consegue dormir, Carol Porque a gente não desliga, né? E você citou dois nomes, né? A gente viu o Bruno Fratos ontem, o, perdão, o Léo de Deus, na final dos 200 Borboleta Ele acabou não indo bem, quer dizer, não indo bem O sexto lugar na Olimpíada significa muita coisa A gente já viu o Fernando Schaefer conquistando uma medalha de bronze Quando não, pelo menos para os leigos em natação não era esperado E toda a expectativa fica em cima do Bruno Fratos É assim mesmo que você vê o desempenho aí do time brasileiro dos Jogos de Tóquio, Carol? Sim, o desempenho dos atletas estão muito bons O Léo de Deus nadou muito bem Foi a melhor colocação dele nas Olimpíadas Foi a terceira Olimpíadas dele O Fernando Schaefer foi uma surpresa, uma surpresa muito boa A gente nadou na raia 8, nadou muito bem E tem agora o Bruno Fratos, uns 50 livre Que a gente tem uma esperança de medalha Tem que nadar bem também para conquistar essa medalha E vamos torcer, a gente está na torcida todos os dias É a prova que deu a medalha de ouro para o Brasil com o César Cielo em Pequim, né? É isso mesmo Eu acho que tem que, primeiro, nadar por etapas Eliminatória, semifinal E na final é com tudo Eu sou uma nadadora de 50 livre Então é aquela prova do dia Tudo ou nada, cada detalhe vale Vale muito Ô Carol, e a natação feminina? Como que está a expectativa para esses Jogos de Tóquio? Está passando por um período de entre safra? A gente teve a Etienne conquistando muita coisa importante Nos mundiais, né? Nas etapas de Copa do Mundo Como que você vê o cenário da natação feminina para esses Jogos Olímpicos? É, a natação feminina foram poucas mulheres A Etienne, como você falou A Larissa Oliveira agora vai nadar ao sem livre Então, está mudando A gente está precisando de atletas novas Foi a Stephanie também que está nadando muito bem o sem livre Para a semifinal, ontem O revezamento que nadou ontem O 4x200 As meninas nadaram muito bem Mas também perto do nível olímpico ali Nós precisamos de mais mulheres no esporte Esse incentivo para a próxima Olimpíada Aumentar o número das mulheres nas Olimpíadas E você, pessoalmente, Carol O que você está planejando para a carreira aí? Eu sou nadadora Eu sou velocista Sou nadadora de 50 sem livre Como eu falei, dos 14 anos Eu fui campeã paulista Brasileira por categoria Fui troféu B no sem livre no Finkel E nadei toda a minha carreira As provas de velocidade Mas em final de 2019 Eu comecei a treinar com o Samir Barel No centro aquático E trabalho com ele na assessoria Samir Barel Fazendo a preparação física de alguns atletas E agora, começo de julho O Samir Barel é ultramaratonista Eu me desafiei a nadar 37 quilômetros em Ilha Grande Então foi uma mudança muito grande Das provas de velocidade de 50 sem livre Para nadar 37 quilômetros no mar Onde eu nadei em 12 horas 0032 segundos Cansei só de ouvir Carol Morelli Que papo legal Para a gente falar sobre natação Falar com uma especialista Primeira semana de Jogos Olímpicos Sempre chama muita atenção Foi um prazer ter você aqui no CBN Esportes Eu quero que você venha mais vezes, se puder Obrigada pelo convite Com certeza para falar de natação Pode me chamar Vou falar muito E torcer para todos os atletas Não só na natação Todos os brasileiros que estão nas Olimpíadas Obrigado Carol Obrigado Carol Uma apresentação Uma apresentação